Explica pra gente qual é o projeto Sebrae no Pódio, como é que ele nasceu e como é que ele vai ser desenvolvido. Então, o projeto Sebrae no Pódio é um projeto do Sebrae em parceria com o Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Rio 2016 e o nosso objetivo é mobilizar e capacitar micro e pequenas empresas de diversos segmentos do mercado para serem fornecedores nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016. Como vai acontecer essa capacitação? Então, primeiro a gente faz o processo de mobilização. A gente participa de eventos como esse, realiza reuniões setoriais e eventos próprios onde a gente chama esse empresário para poder participar e falar sobre o projeto. A partir de então, a gente identifica esse empresário, ele manifesta o interesse no projeto, a gente leva até a empresa um consultor habilitado do Sebrae que realiza um diagnóstico gratuito, um diagnóstico de gestão nessa empresa, onde a gente, na verdade, vai ter o espelho de como essa empresa se encontra no quesito gestão, qualidade, infraestrutura, enfim. A partir de então, a gente, se necessário, na verdade, essa empresa pode ser capacitada, se não, a gente encaminha direto para o Portal de Suprimentos do Rio 2016, onde ele vai receber um login e uma senha, vai finalizar esse cadastro e vai já estar apto para participar das concorrências do segmento de atuação dessa empresa. E tem algum segmento, alguns segmentos prioritários? Sim, a gente tem alguns gargalos que a gente considera hoje. Lavanderias, por exemplo, é um gargalo, setor de imóveis, são alguns setores que são um pouco mais prioritários, gráficas, enfim. Enfim, especificamente para gráficas e móveis, a Rio 2016 nos solicita que identifique nas empresas o selo FSC, que é um selo de sustentabilidade. E qual é o maior desafio dessas empresas que vocês estão selecionando para capacitá-las para poder ter uma boa colocação nas licitações? Então, a gente procura, na verdade, encontrar as empresas aptas a participar do processo. Se não tiver, tem um desafio de se capacitar, mas o SEBRAE está pronto para oferecer esses cursos de capacitação, independente de qual seja, de marketing financeiro, enfim. A gente está apto a atender essas demandas dessas empresas, caso elas necessitem.